Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estrangeiros vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X Episódio número 17, nossa não me engano E bom galerinha, antes de começar eu só tenho que agradecer a vocês o apoio que vocês estão dando aqui na série Sério, eu fico muito feliz, tipo assim, eu posto o vídeo como o primeiro do dia E no final do dia está tipo com 90 mil eleições, 10, 15 mil likes Então mano, muito obrigado pelo apoio Mano, se você curte a série e quer que a série, tipo, dure cada vez mais, galera Não esquece de apoiar a série com o seu like, beleza? Então mano, já deixa o tapão no gostei que é muito importante aí, ok? Ó, tem um Snork que se traz aqui, tem uma horinha Bom, no último episódio a gente conseguiu capturar o Gaston E ele no mesmo episódio conseguiu evoluir para Hunter, né? Hunter! Hunter! Que é o nosso Pokémon fantasma que estamos ganhando muito ataque da hora com ele Ixi, eu queria, eu queria colocar o Coisa, mas beleza, não vou conseguir Hum, beleza Mas eu consigo matar com ele? Será que eu consigo? Hum, nossa! 3 mil XP, boa, beleza Deixa eu trocar essas pedras aqui Que elas vão atrapalhar o meu caminho São as pedras no caminho, entendeu? Entendeu a piadinha? Bom, eu queria pegar com um Pokémon diferente hoje, velho Porque aqui tá bem complicadinho, velho Sei lá Ó, tem várias Pupitars ali em cima Vamos treinar o nosso Hunter neles, então, né, velho Eu jogo ele depois Ó, um Snorlax Eu quero 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 o caso, eu quero o caso, eu quero o caso Tá, deixa eu treinar isso daqui antes Aqui, joga Level, não viu o level Beleza Earthquake Beleza, matou 32, ok Eu queria aprender algum ataque novo com o meu Hunter Mas não tá tendo, mas ok Aqui, Snorlax, tá Vamos ver se ele é forte Isso aqui é Punt Nossa, o que ele usou? O que ele usou que eu não sei O Snorlax usa a Amnisa Ele tem a Amnisa É, o Snorlax me matou Beleza Tá, deixa eu mandar o meu Tiranitar Será que eu mato ele com um hit de bota? Ui, quase Quase, eu achei que eu ia matar, juro Achei que ia matar Vai, galerinha Vamos pegar esses Snorlax Vai, Snorlax Entra na Pokébola Eu nunca te pedi nada Eu nunca te pedi nada, Snorlax Entra nessa Pokébola, Snorlax Eu nunca te pedi nada, cara Nunca mesmo Nunca mesmo, sério Não vai, entrou, entrou, entrou Entrou Boa, cara O Pokémon impossível de capturar Conseguimos pegá-lo, velho Boa, galerinha Boa, boa Muito boa Muito boa Muito boa, velho Por que o Snorlax é um Pokémon tão bom, galera? Bom Pra começar, vocês já viram nas minhas séries de Pokémon e Senna Que quando eu tiro o Snorlax Ele consegue, tipo assim, matar até dois, três lendários, velho Sem o Rast O Rast que é o ataque que recupera a vida dele, tá ligado? E, mano, quando tem o Rast, meu Deus do céu, velho Porque ele é muito forte, cara Ele é muito forte mesmo, mano Sério mesmo É muito forte Vou colocar no lugar do Riolo aqui E vou realar ele aqui Ó, levou quarenta e dois Vamos ver o ataque que ele tem aqui Vamos jogar ele aqui em um Pokémon Deixa eu vir aqui, beleza Tem outro Snorlax ali, mano Se ele tiver ruim, vou pegar aquele Snorlax Se ele tiver ruim Vamos ver, vamos ver Batalhar Snorlax com outro Snorlax Ó, vem cá Beleza Deixa eu ver o que eu tenho aqui Bodyslam É bom Lick é bom Vamos ver o que isso aqui tem É, o bom é que ele lá tem o Rast, né, velho O bom é que ele tem o Rast, mano Não, não vou Eu consigo aprender o Rast Se eu não sei qual coisa ele consegue, tá ligado? Não sei com qual level ele aprende o Rast Se não, eu pego algum TM, sei lá, com o Rast mesmo E já era, tá ligado? Eu não vou pegar o outro só por causa desse ataque, eu acho Eu queria colocar um Tip-Away nele, mano Na moral, que é muito forte Por esse tempo eu tenho um ataque bom aqui Explosão Cabo ativo Natural Gift Safe Guard Pseque Up For Station Ultra Home Mimica V-Day Defensa Curse Será que ele aprende isso daqui? Não sei, deixa eu ver Consegui, 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 beleza Vou colocar nele, beleza Boa, boa Ele já aprendeu Mano Mano Ele é muito bom em setaque, galera Sério, ele é muito bom mesmo em setaque, velho Que eu acabei de ensinar pro Snorlax, velho Então vai ser muito bom E o Neoblo tava online, eu nem vi, mano Nem vi o Neoblo online Mas beleza Beleza, 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 beleza Bom, deixa eu ver aqui se tem algum Pokémon pra minhupar Porque eu quero focar em upar o Hunter no momento, né Deixa eu matar Nossa Senhora Eu só não errei mais porque não deu, né Burro Burro Beleza Itquake Já era Beleza Mano Sai, tio Sai, tiozão Sai, tiozão Beleza Eu não sei em que bioma que eu consigo achar o Tempo dos Aptos, velho Estou bem triste por causa disso Qual é o que vocês são, tiozão? Nossa, 50 Boa Boa Eu coloco... Boa Eu coloco o Tiranitar, beleza Um Tipeway E o Neoblo Entra no server Oi, Neoblo Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? 33 Ele aprendeu um Shadow Ball, velho Hum... Deixa que eu vou tirar o lugar desse Confusion Ray, mano Confusion Ray Beleza Beleza, mano Ele tá começando a ficar OP, velho Ele tá começando a ficar OP, tá ligado? Tá começando a ficar bem OP o meu... O meu Hunter, velho Eu vou evoluir ele, se eu não me engano, mano Até o level 50, eu acho Que dentro do level 50 eu já posso fazer a troca, né Porque pra quem não sabe O Hunter só evolui agora a partir de troca, galera Tipo, eu tenho que trocar com o player pra ele evoluir, entendeu? Não sei porquê, mas é... É, mas é até bom porque daí eu posso evoluir até ele leva o que eu quiser e ganhar vários ataques Ele leva 52, boa Manda aí aqui Beleza, Stepway Nossa, não matou, velho Caraca Beleza, boa 34 Não ganhou nenhum ataque Ok Mano, eu fiquei bem feliz que você saiba de pegar esse Pokémon O Snorax Só queria o TM e o Rast depois, mano Não é pedir muito, né Não é pedir muito Não é pedir muito Vocês sabem que não é Vocês sabem que não é pedir muito Beleza Matei Boa 43 Beleza Boa Mano, meus Pokémon estão começando a ficar um pouco mais treinados já, viu, galera Estou começando a gostar do desenvolvimento Olha, um Absol, velho Ele é muito lindo, né, velho Ele é muito lindo Deixa eu ver se ele é bom Nossa, só Que que eu não errei mais Nossa, que que eu não errei mais Aqui, beleza Agora com o T-Sharad, vamos ver Vamos ver se ele morre com... Nossa, morreu com o ataque Meu Deus Beleza Beleza É porque o T-Sharad também é muito level alto, né, velho Bom, eu queria um X-Spear Shared, tá ligado Eu sei que o Neoblo tem um X-Spear Shared Eu não tenho, velho Queria, mano Queria, sei lá, achar algum bosta pra uma... Pra usar, tá ligado Aí eu consegui upar meus pokémons do jeito que eu quisesse Mas infelizmente não está tendo, né Deixa eu ver se tem algum pokémon que eu quero upar no momento aqui Hum... Acho que não Acho que não O Slugman talvez, mas esse Slugman tá muito fraco, velho Esse Slugman tá muito fraco, tá ligado Deixa eu ver quanto que falta aqui na pedrinha 330 Beleza, beleza Quanto mais a gente treinar nossos pokémons Mais a gente desperta dos hábitos a gente vai conseguir, né 31 Deixa eu ver se eu consigo matar ele com ele mesmo Vamos ver Xador Punch Hum... Ai, não, 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 não É que ele é muito forte também, velho Ele é muito forte também, velho Pra pitar, mano Beleza Nossa, eu odeio esses drops dos pokémons, velho Que vem coisa que eu não gosto, tá ligado Tipo essas pedras aqui, ó Pedra, pedra, pedra No Scissor Nossa, eu jurava que ele falou Scissor, mano Juro por Deus que eu achei que ele falou Scissor Nossa, ele tirou bastante vida, viu Caraca Beleza Caraca, ele tirou muita vida do meu coisa, mano É, galera, é complicado, velho Eu acho que ele ia ficar bem mais forte no... no Gengar, né Óbvio Mas, mano, eu queria que ele estivesse forte agora já, tá ligado Sei lá Sei lá Eu tô gostando dele Tô gostando do... mano Porque ele veio com... mano Com nenhum ataque bom, tá ligado E tá com vários ataques bons agora Mas ok, né Ok, 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 ok A vida tem 10 Mano, sabe o que eu queria fazer também, galera? Eu queria fazer um Gaia do Zombie, mano Pra quem não sabe É... se você pegar uma Hurricane Pegar um Mad Carp Jogar um Mad Carp na... na lava Depois jogar um Mad Carp na co... Mano, eu achei que era um Entei, velho Eu achei que aquela bostinha ali Era um Entei, mano Nossa, eu fui iludido, mano Nossa, a minha vida não passou de uma ilusão agora, juro A minha vida não passou de uma ilusão agora, mano Nossa Nossa, velho Juro que eu tô muito triste, velho Nossa Você não faz ideia o quão triste eu tô, velho Nossa, mano Eu achei que era, mano Um Entei Pela forma dele andar, mano Nossa, cara Nossa, eu não consigo representar o quão triste eu estou Juro, velho Nossa, eu falei Nossa, um Entei E é agora Tudo bem que eu não ia conseguir pegar ele assim tão fácil, né, cara Porque... Nossa, o que foi isso? O que foi isso que saiu do chão? Será que eu tô louco ou eu vi isso realmente? Não sei Caraca, meu Meu pai amado Mano Eu tava vendo, galera Eu precisava de um Pokémon elétrico E um Pokémon de grama, né, velho Um Pokémon de folha, né Eu tava pensando em usar a Chicorita de folha, mano No Sirvine lá Eu dei pro Wii, né Eu dei pro Wii ele E eu tô sem nenhum Pokémon de folha O Scyther é considerado um Pokémon meio que lutador, digamos assim, né Não tem ataques de grama, então não sei se eu vou utilizar ele E o Pokémon de raio Provavelmente eu vou utilizar os aptos quando eu conseguir ele, né Porque vai demorar um pouquinho, digamos assim, né Uma Ekans, eu não quero Aquele, sei lá Um Venossauro Não sei, velho Qualquer Pokémon Opa, tem um negocinho aqui O quê? Um Bullet Seed Não sei Mas vou guardar Porque eu guardo todos os TMs Porque vai que uma hora Algum Pokémon fica bom Com tal ataque, né Beleza, né, cara Bom Conseguimos pegar o Snorlax Estamos evoluindo de pouquinho em pouquinho O nosso Hunter Daqui a pouco vamos ter um Gengar, galera Então, mano O Gengar vai ser muito Mas muito forte Porque eu acho ele um Pokémon, mano Extraordinário, juro Eu acho o Gengar um Pokémon extraordinário Eu juro, velho Eu acho ele um Pokémon muito bom, velho Sério mesmo Então, mano Vamos aguardar aí Pra quando ele estiver um pouquinho mais evoluído Eu evoluí ele pra Gengar, né E, mano A gente conseguir ganhar várias batalhas com ele, né Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto Porque Não achei nenhum Pokémon em si Pra gente pegar Olha o Mudkip, mano O Mudkip Nossa, ele tá level 6 Que bonitinho Que grande, mano Como você consegue pegar ele? Não peguei Entra aí, Mudkip Nunca te pedi nada Peguei Ah, peguei Beleza Eu deixo lá pra troca depois Sei lá Dou pro caso Não sei Vai que Mano, sei lá Comenta aí no vídeo da galera Pessoal Que eu tenho um Mudkip sobrando Se alguém quiser É só falar comigo Que eu dou numa boa O Mudkip Beleza Então é só falar com eles Que eu dou pra eles Numa boa, mano O Mudkip Beleza Se alguém tiver Sei lá Um Totodile Eu posso trocar Que eu quero bastante também Ou um Pokémon de grama também Tipo um Bulbasauro Não sei Se quiser trocar Pode falar que eu aceito Numa boa, ok? E beleza Deixa eu te matar essa Arbol Que ela Tá level muito alto E ela tá pagando de zoeira Aqui na minha área Aqui, beleza Beleza Joga o Tinetar Tinetar Nossa senhora Que deselegância, né, velho O Tinetar é muito deselegante Sério, velho Nossa Quase morri Firo Eu sempre confundo o Firo com o Ho-Ho, velho Não sei porquê Mas eu sempre acho Quando eu vejo um Firo Eu tô vendo um Ho-Ho Galera Alguém sabe como que eu spawno o Ho-Ho? Tipo Como que eu acho o Ho-Ho? Como que eu acho o Raikwaza? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber, beleza? Como que eu spawno tal Pokémon Porque, mano Eu quero pegar todos os lendários Da nossa série aqui também, beleza? Então quem souber É só deixar aí nos comentários Que eu vou ler Com certeza, beleza? Bom Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, galera Eu acho que não tem muito mais coisa A fazer nesse episódio, beleza? Eu vou treinar um pouco Meus Pokémon Zen-Off Provavelmente Não sei Não sei o que eu vou fazer ainda Mas Eu espero que vocês tenham gostado aí, galera Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Fui por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esqueçam de falar Que eu tenho um Mudkip sobrando pra galera aí Quem quiser é só falar comigo certinho Beleza? Porque, mano Eu dou o meu Mudkip numa boa pra eles Eu preferia, tipo assim Eu dou, tipo Qualquer coisinha Mas eu preferia um Totodile Ou um Pokémon Falando de uma Chicorita Uma... Um Bulbasauro Não sei, tá ligado? Então Digam pra eles Que também é muito importante Beleza, galerinha? Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Então fiquem super ligados Aqui no canal Que vamos ter só Vídeo fera Beleza? Então fiquem ligados E também fiquem ligados No meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza? Bom, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Olha o ro-ro ali Passou um fio Olha o ro-ro Tá ligado? Eu sempre acho Olha, olha, mano Parece, velho Olha isso Parece um pouquinho Se ele voasse na vertical Pareceria Pareceria Beleza? Bom, galerinha Eu ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tenham uma ótima tarde Valeu Nossa, que Pokémon Forte, né? Olha Pokémon forte do caramba Um abraço E Nossa, aprendi um ataque Aprendi um ataque Que bom Aprendi um ataque bom Aqui O ataque que aparece Secret Power, mano Na moral Bom, é isso aí, galera Um beijo Um abraço E fui, galerinha Nossa, achei que era um Pokémon lendário Tchau